Eu comecei a gostar do Ganymede José há uns quatro anos atrás, que foi quando o COC, que é a minha escola onde eu estudo aqui, eles colocaram provas de leitura, basicamente, onde eles selecionavam livros e a gente tinha que ler esses livros e fazer uma prova baseada neles. Então, um desses livros era o Príncipe Fantasma, que era do Ganymede José. E eu tinha gostado muito daquele livro, aí um ano depois eu conheci essa biblioteca aqui. Então, eu fui para cá para começar a ler mais, enquanto eu estava nas minhas séries, para aproveitar meu tempo livre. Então, eu comecei a pegar os livros da Inspetora, que foi a série principal do Ganymede José, e eu comecei a me interessar por essa série, porque aí eu ficava lendo. Sempre quando eu devolvi um livro, no mesmo tempo eu já pegava outro. Aí, quando eu tinha lido um monte de coisa da Inspetora, eu comecei a gostar de outra série do Ganymede José, que é de Goiabinha, que era uma série que tem a mesma pegada da Inspetora, só que com personagens diferentes. Que a Inspetora se passa entre os anos 50 e 60, que é até onde eu sei, né, por causa de uma das frases do livro, que já tinham passado 100 anos após a escravidão. E como já tinha TV, eu dei um jeito de interligar os fatos, e dei uns 1958, por aí. Aí, depois de eu ler um pouco de Goiabinha, eu não comecei a parar de ir na biblioteca, porque de tanto que eu via os escritores lá, os livros deles, eu comecei a pensar por que eu não escreveria um livro eu mesmo. Então, aí eu comecei a gravar o meu livro inicial, comecei a fazer ele. E no início ele não estava sendo tão bem, porque eu não sabia fazer algumas coisas ainda. Aí, logo depois, eu fui começar a ler mais, aprimorar mais, aí eu comecei a ajeitar o livro, colocando o livro certinho. Só que isso foi mais para o meio do final do livro. Aí, depois que eu fiz ele, eu resolvi fazer histórias distanciadas nele, em outra época, em outro tempo, com coisas diferentes. Aí, depois que eu fiz ele, que ele está meio pronto, entre aspas, assim como outro, eu resolvi fazer um com a origem de um dos vilões que tinha lá no meu livro. Aí eu fiz. Aí, logo depois, eu comecei a pensar que as pessoas não iam entender muito bem, por causa que tem gente que não gosta muito de mitologia, o meu livro trata sobre alguns aspectos mitológicos, não é uma coisa meio fantasiosa. Então, eu resolvi criar um livro explicando como tudo isso surgiu, os principais deuses, baseado na mitologia grega. Porque eu comecei a me interessar pela mitologia, comecei a ver vídeos, a ler coisas a respeito. Então, eu consegui pegar mais ou menos, mais ou menos, um pouco da mitologia grega, só que criando os meus deuses, a minha própria criação do homem e outras coisas também. Legal. E conta pra gente, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser um grande escritor que nem um galimã de José.